Olá, eu hoje vou estar para vocês como fazer uma laje com caída para o centro, assim, é uma lavanderia que eu estou fazendo aqui, uma pequena lajinha, olha só, eu vou dar umas dicas de algumas coisas, primeiramente, hoje eu vou fazer aqui um concretinho mais light, certo, para não dar muito trabalho, como a previsão hoje é para chuva, vou fazer um concreto assim mais, concreto com minas pedra, certo, aí o que é que acontece, vou pôr 4 carrinhos de areia, 2 sacos de cimento para ser mais rápido e vou pôr só 3 carrinhos de pedra, 4 de areia, 3 de pedra, 4 carrinhos de areia, 3 carrinhos de pedra e 2 sacos de cimento, olha, vocês notam que aqui ó, aonde vai viga, eu cortei aqui o isopor, isopor é o nome do isopor, aonde vai viga eu deixei, coloquei tela bonitinha, certo, aqui também, esse cano aqui ó, já deixei esse cano aqui para o ralo, o que é que acontece, se a lavanderia assim, aqui eu coloquei uma luva, essa luva, eu vou deixar o concreto aqui, vai estar caído tudo para cá, certo, eu já bati o nível, certo, aí eu vou bater o nível e aqui dá certinho um ralo, você vai colocar o ralo de 4 polegadas e vai encaixar certinho, aqui é a água, o que é que acontece, aqui, eu vou vir aqui ó, com esse concreto, aí quer dizer ó, olha, deixei tudo, as encarnações já ó, ali vai do vaso, do vaso, certo, ali é da pia, certo, é da pia que vai, depois eu vou puxar para a parede, entendeu, já deixei lá para ali aquecer a lavanderia, deixei tudo bonitinho, tudo, olha, tem que deixar os canos tudo bonitinho, certo, o que é que acontece, ô campeão, pode meter bloco aí, você dá um pause aí, olha só, aqui eu inventei, como eu tenho outro vídeo, eu gosto muito de fazer assim, olha o que é que acontece gente, para vocês que não tem prática, depois que vocês montam a live, você vai para a tela e você vai vir com a tábua gente, aí você põe um espacinho assim, mais ou menos, pequenininho, para vocês vir fazendo assim ó, vocês vêm entendo aqui ó, e vocês vêm medindo esse concreto aqui ó, ó, gente com a tábua, certo, ó aqui ó, ó, todinho assim ó, você enche aqui ó, e essa, essa tábua aqui ó, vai ser o guia, olha só gente, essa tábua aqui ó, vai ser o seu guia, todinho até lá, tá vendo, tá vendo aqui ó, vai derramando aqui, certo, vou derramando no cano, tá vindo lá de lá de cima, ó, ó o concreto gente, ó só, os concreto aqui eu hoje me desvi, como eu falei, foi um pouquinho menos de areia, certo, foi de pedra, coloquei em vez de dois por dois, eu coloquei dois carrinhos de areia, de pedra, e, ô, e, ô, olha só, aí, não, coloquei três carrinhos de pedra, e areia, de quatro carrinhos de areia, e três carrinhos de pedra, e lá ficou no concreto excepcional, gente, aí ó, então, essa, ó, ó só, essa tábua é o seu guia, então, como a laje, a própria laje, é o radeiro de caída, a própria laje, o radeiro de caída ali todinho, tá, como se fosse um funil, pra onde vai o ralo, então, eu vou encher todinho assim, ó, aí eu vou, depois, ó, eu puxo aqui a tábua aqui, ó, eu puxo a tábua mais um pouquinho aqui, ó, assim, ó, entendeu, mais um pouquinho assim, e encho aqui de novo, aí eu vou, eu vou sair com ele completando, e é assim mesmo, beleza aí, esse pequeno vídeo pra vocês, uma dica aí, um abração, e até logo, dá um, se inscreve no canal aí, dá um joinha aí, certo, também aceita o clipe, que seja construtível, beleza, falou, tchau!